Essa mulher aqui, ela é um exemplo para nós. Muitas vezes a mulher, ela quer se inspirar na outra mulher, da forma de falar, da forma de se vestir. A forma mais correta de nós nos inspirarmos é em Deus e em pessoas dirigidas por Deus. Nada mais do que mulheres da Bíblia que foram usadas por Deus, e nós estamos vendo aqui essa palavra como um retrato. Você olha e vê que está bem sucedida aquela atitude, a mulher é bem sucedida. Por quê? Porque nós temos que extrair daqui dessa palavra esses exemplos para que nós não venha ser diferente conosco. Diz aqui que essa mulher, ela prova e vê que é boa a sua mercadoria. Vamos provar e ver aquilo que estamos falando, as nossas atitudes, as nossas vestes. Vamos provar e ver. Você tem estado feliz? Você tem deixado outras pessoas felizes também? Prova e vê como que é a sua mercadoria, a sua atitude. Se é bom, continua. Mas se não é, vamos retirar aquilo que está nos atrapalhando. E de novo, vamos retirar aquilo que está nos atrapalhando.